Aí sãos mané, agora vocês se fuderam! Eus, 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 eu segui quebrando tudo! Aê ô comédia, desliga essa ratoeira ambulante! Aí ô otário, eu segui quebrando tudo! Aproveita, agora! Copia! Mané, eu segui quebrando tudo! DJ Pablo M.G. O REI DO GRAVE Assim é que eu gosto Eu segui quebrando tudo Eu segui quebrando tudo Quebrando tudo DJ Pablo MG Assim é que eu gosto Ae seus mané, agora vocês se fudeu Eu segui quebrando tudo Ae ô comédia, desliga essa ratoeira ambulante Ae ô otário Eu segui quebrando tudo Aproveita, agora Copia Mané, eu segui quebrando tudo DJ Pablo MG O REI DO GRAVE Assim é que eu gosto Assim é que eu gosto Eu segui quebrando tudo Eu segui quebrando tudo DJ Pablo MG 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 Assim é que eu gosto Tchau 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 Tchau